A verdade é que ninguém se entende sobre esse concurso da Caixa e a minha opinião vai ser mais uma opinião controversa sobre isso, mas esse concurso está fadado à judicialização. O MPF entrou com ofício, pediu esclarecimentos à Caixa Econômica Federal falando sobre por que do adiamento do concurso da Caixa Econômica Federal somente no Rio Grande do Sul. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre essa situação do concurso da Caixa. Eu já fiz um vídeo falando sobre o adiamento da Caixa no Rio Grande do Sul. Não era uma opinião aquele vídeo, na verdade eu dei mais a notícia do que a minha opinião. Falei minha opinião pouquíssimo no final do vídeo ali, mas era mais a notícia mesmo. E obviamente com a notícia surgiram muitos questionamentos naquele vídeo que eu fiz perguntando sobre e a situação das pessoas do cargo de TI? E a situação das pessoas que colocaram para fazer prova em outros estados e são do Rio Grande do Sul e não estão podendo fazer prova? E será que mesmo as pessoas que vão fazer prova no Rio Grande do Sul, elas sabendo o que vai cair na outra prova, não ferem a isonomia do concurso? Como é que fica a situação de todas essas pessoas? E aí, assim, a gente tem situações diversas em contextos diversos e a gente precisa separar cada uma dessas situações para a gente fazer uma análise um pouco mais sóbria do assunto e eu vou tentar fazer isso para vocês nesse vídeo aqui. Primeiro, a situação do cargo de TI. A situação do cargo de TI é a seguinte. Apesar de as pessoas fazerem provas em locais diferentes do Brasil, é diferente do cargo de técnico bancário. Geralzão, que tem um milhão de inscritos, não. O cargo de TI, você faz provas em todos os estados do Brasil, mas estão concorrendo para a mesma vaga. E isso, se essa prova acontecer em um local e não acontecer no outro, fere completamente a isonomia do concurso, porque vira a mesma coisa do CNU. Você está tendo pessoas fazendo provas diferentes concorrendo para a mesma vaga. Isso daí não pode. Eu esperava que depois da divulgação da Caixa Econômica Federal de galera, nós vamos adiar a prova de técnico bancário novo, que é o cargo maior, eu vou já falar que eu vou adiar aqui para todo mundo aqui, um milhão de inscritos para vocês ficarem mais tranquilos, mas depois eu vou deliberar sobre o cargo de TI, que é uma situação um pouco mais ninchada, são menos pessoas, então eu vou deliberar depois sobre isso. Não veio essa deliberação. E aí, como não veio essa deliberação, eu entendo completamente o MPF chegar e dizer isso daqui que ele está dizendo. Pô, espera aí, tem um cargo aí que a galera concorre entre si, vocês nem pensaram nessa possibilidade? Esse é o primeiro ponto. Então, esse cargo, cara, estou de acordo com quem fala que fere a isonomia, fere frontalmente, não pode ter essa prova. Esse é o primeiro ponto. Aí, vamos lá. Segundo ponto. Pessoas que estão na situação de estou inscrito para o Rio Grande do Sul e vou concorrer para as vagas do Rio Grande do Sul. Fere a isonomia, essa pessoa que está inscrita no Rio Grande do Sul e vai concorrer para as vagas do Rio Grande do Sul. Fazer prova em uma outra data que não seja a pessoa que vai concorrer para as vagas de Fortaleza ou do Rio de Janeiro e vai fazer outra prova? Galera, no meu entendimento, não. Isso já aconteceu em diversos concursos, inclusive o concurso do INSS, onde você tem um problema, acontece alguma coisa, por algum motivo uma prova não chega, enfim, você não adia o concurso todo, você adia, na verdade, você não refaz o concurso todo, você só refaz o concurso naquele local específico. Por quê? Porque como a disputa é localizada, todo mundo que for brigar por aquelas vagas específicas, elas vão ter acesso à mesma prova com a mesma diva de dificuldade. Ah, mas Matheus, eles vão ficar sabendo o que foi cobrado na outra prova e aí eles podem deduzir que vai ser cobrada a mesma coisa ou não, vai ser cobrado coisas diferentes. Primeiro que essa dedução já não é lógica, ninguém sabe, pode ser que tenham questões muito parecidas, pode ser que seja cobrado totalmente diferente, mas mesmo assim, todas as pessoas vão estar sabendo o que foi cobrado na outra prova. Então, todo mundo vai ter acesso à outra prova, vai ter acesso à informação e todo mundo vai estar fazendo uma nova prova e concorrendo somente com essas pessoas que estão fazendo a nova prova. Não existe esse cruzamento. Então, eu particularmente entendo que não haveria problema em as pessoas do Rio Grande do Sul, que estão concorrendo para o Rio Grande do Sul, fazerem prova em outro momento. Não feriria a isonomia do concurso. Mesmo que seja em outro momento. Por quê? Porque elas só estão concorrendo entre elas. E a prova vai ser difícil igual para todo mundo e vai ser no mesmo dia para todo mundo e todo mundo vai ter acesso à outra prova que aconteceu antes. Seria como a Caixa fazer um concurso de 2015. Todo mundo tem acesso a essa prova, então tudo bem. Esse é o segundo ponto. Só que aí tem um terceiro ponto, que é o terceiro ponto de pessoas que estão no Rio Grande do Sul e se inscreveram para fazer prova em outras localidades. Tipo, a pessoa queria morar no Nordeste e ela é do Rio Grande do Sul e ela se inscreveu para fazer prova em Fortaleza. Ou ela se inscreveu para fazer prova em São Paulo, porque ela tem um familiar em São Paulo, queria ir para São Paulo, não queria ficar no Rio Grande do Sul e ela estava contando que ela ia poder fazer aquela prova lá em São Paulo no dia. Só que o Rio Grande do Sul, você não consegue sair de lá fácil. Tem muitas localidades que você não consegue sair. A gente não sabe como é que vai estar a situação no dia 26 e talvez a pessoa não consiga sair para fazer prova. Esse é o caso mais controverso de todos e o caso que eu aceito qualquer interpretação dada por vocês aqui embaixo nos comentários do que vocês acreditam que é o certo ou que é o errado nesse ponto. É uma escolha trágica, tá? Assim, eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão e que eu acredito que isso deva ser o certo ou o errado. A jurisprudência dos tribunais normalmente entende que... Pô, digamos, teve o Enem. O Enem aconteceu em 5 mil cidades, tudo certo, tudo tranquilo. Em uma cidade específica, não aconteceu, porque a prova não chegou lá nos rincões do semiárido nordestino. Teve uma cidade lá do interior do Piauí que não chegou. A prova e tal. A jurisprudência entende que, cara, você não pode parar essa prova porque não aconteceu essa prova em um ponto específico, que essa prova vai seguir, que aquelas pessoas, infelizmente, vão ficar prejudicadas. Às vezes, vai se fazer outra prova. No caso do Enem, às vezes, até se faz outra prova porque eles conseguem, por meio de um sistema do Enem, fazer outra prova no mesmo peso, mas, enfim, digamos que seja um concurso público, que não tem como ter esse sistema de peso. Cara, infelizmente, aquelas pessoas, muitas vezes a jurisprudência entende que, cara, é a soberania do interesse público sobre o interesse privado de poucas pessoas e essas pessoas, o Estado, ele... A soberania do interesse maior das pessoas é que essa prova aconteça, é que essa prova aconteça em todos os estados, é que essa prova... As pessoas, mais de um milhão, dois milhões de pessoas fizeram essa prova e eu não posso deixar de... Eu não posso movimentar todas as pessoas do Brasil de novo por causa de, sei lá, 50 pessoas que não conseguiram fazer essa prova. E aí, é aquele ponto. Essas pessoas que estão no Rio Grande do Sul e que se inscreveram para outros estados, elas se enquadram em quê? Em uma minoria que deve se submeter à maioria e entender que, pô, infelizmente, talvez você não consiga fazer essa prova mesmo, porque isso já acontece, tá? Em muitos concursos. Ó, infelizmente, pô, caiu lá a ponte o do município, o cara não conseguiu sair para fazer a prova na capital, ele vai tentar entrar com a ação, vai ser indeferido. Por quê? Porque, infelizmente, foi um caso concreto. Não dá. Ou isso é de uma magnitude, ou seja, a quantidade de pessoas que está inscrita no Rio Grande do Sul para fazer prova em outros estados, tão grande que justifique que... Não, cara. Essa prova tem que ser adiada porque é uma quantidade de pessoas gigantesca que estão inscritas do Rio Grande do Sul e que vão fazer prova em São Paulo, que vão fazer prova em Fortaleza, que vão fazer prova em Manaus e que, cara, eu tenho que parar realmente o concurso todo e eu tenho que prejudicar, entre aspas, todo mundo porque essas pessoas, elas... Enfim, tem que fazer prova. Normalmente, a jurisprudência entende que não. Entende que é supremacia do interesse público sobre o interesse privado e que, infelizmente, esses casos isolados, a gente teria que ver quantas pessoas são, enfim e tal. Eu imagino que seja uma minoria de pessoas, obviamente, na maioria vai se inscrever para o Rio Grande do Sul para ficar no Rio Grande do Sul, mas que existem essas pessoas. A maioria das vezes, a jurisprudência entende que, cara, infelizmente, deu ruim, ninguém vai parar o concurso. Agora, é o certo? Deveria ser assim? Não sei. Aí é a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu estou falando o que a jurisprudência acha. Na minha opinião, cara, eu acho que, assim, esse ponto específico do técnico bancário, eu acho que a prova deveria acontecer na data e deveria ser uma data diferente para o pessoal do Rio Grande do Sul. E aqui, uma sugestão, né? Caso alguém da Caixa me escute. Dando a possibilidade para as pessoas que se inscreveram para outros estados e que não conseguirem fazer a prova nesse outro estado, poder se inscrever, reabrir a matrícula e se inscrever para o Rio Grande do Sul quando o Rio Grande do Sul for fazer de novo essa prova. Essa é a minha opinião. Era o que eu acho que deveria ser feito. Para eu não inviabilizar a prova nos outros estados, para eu conseguir não inviabilizar a prova no Rio Grande do Sul feita em outra data, porque eu entendo que não fere a hisonomia, e também para eu não inviabilizar essas pessoas que, eventualmente, querem fazer a prova nos outros estados e consigam, pode ir, e quem não conseguir, que pelo menos consiga se inscrever no Rio Grande do Sul. Eu entendo que essa seria a solução menos ruim em relação a todo mundo, mas é complicado e eu entendo opiniões divergentes aqui também. Essa é a situação e a gente espera definições aí para o futuro. Eu espero que o mais rápido possível, porque é inaceitável que essa prova ela seja adiada, faltando um dia para a prova, como foi o CNU, porque muita gente vai estar se movimentando e vai, enfim, aí sim, ter um monte de gasto, um monte de, enfim, confusão e gente aparecendo na porta da prova para fazer a prova e a prova não acontecer. Isso aí sim é um absurdo. Essa decisão tem que ser tomada o quanto antes e, humildemente, eu acredito que deveria ser nesse sentido que eu falei aí. E aí, concorda, discorda, muito pelo contrário, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me siga lá no Mócio do TFCC, conferir o link do 123PACI aqui na descrição que tem para várias provas que estão acontecendo e também de assinar o canal para saber, né, das próximas... dos próximos episódios dessa novela que é a prova da Caixa Econômica Federal de 2024. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.